Domingo, aniversário de quem? De quem? De Almirzinho, aniversário do Almir hoje, gente, então a gente vai fazer um vídeo especial hoje do dia dele E quem tá aqui comigo, Almir, irmã, minha mãe e minha sogra, mãe de Almir, óbvio Estamos indo para gravados para vocês nesse passeio aqui, aniversário de Almirzinho, bora lá Gente, já chegamos, a gente já deu uma voltinha aqui, agora estamos aqui, ó Minha irmã tá aqui, a gente tá aqui na igreja de pedra, tá? Pra quem não conhece, essa igreja é bem conhecida aqui em Gramado E o Almir e a minha sogra tão ali tirando fotinho no anjo, nos anjos Ali, ó, eles Porque eles já estão com decoração de Natal aqui em Gramado, né? Tá ficando bem, bem bonito Uma coisa pra comer, né, amor? E povo... Fala em aniversariante Ah, no sítio mais maduro, né? Não é velha, é mais maduro, mas... Mais experiente É igual o vinho, né? Quanto mais velho, a gente vai ficando mais maduro e vai ficando melhor Aprendendo com os erros e vivendo a vida E aí, com fome? Muita fome, pouca fome A gente chegou aqui no Fendi Olha, é muito lindo aqui A gente sempre vem aqui A mãe parece o Will Smith, né? A gente chegou aqui agora E sentamos na mesa Da Oi, no restaurante Opa! Tá faminto Ui, não, não, não A solta no cheiro, né? Também é bom, hein? A gente vir aqui pra começar a Dona Eliane Dona Eliane Tamo junto Agora, bora esperar a comida e comer Que depois a gente tem várias coisas pra ir ver Pra conhecer, passear Que eu quero passear hoje Que depois a gente tem várias coisas pra ir ver E aí, aniversário do tempo Sobre nutrição Pra que você... Comeu? Pra onde que vamos agora? Pra onde que a gente vai agora? Eu não descobri Comi demais Acho que todo mundo comeu demais Pode falar a Dona Eliane Que eu faço a voz que faço Eu acho Com o marido dela A gente esqueci de pedir pra vocês Se é o piloto Se ele é lindinha, a menina Mas, querido Se inscrevam Tá soltando a fala agora Que é bastante conteúdo Não só sobre hoje Vai ter várias coisas novas Será que é o piloto? Não é o que acabou Eu já não tenho aqui Porque se é piloto É o que eles já deixam Comentário pra vocês Todo mundo quer tirar foto com o Hulk Não, mas correu Aniversariante ganhou um vinhozinho Nem gosta Nem gosta que o vizinho ganhou de aniversário Que a gente tá sempre aqui Então, ganhou Agradece aí a Maison de la Pierre Muito obrigado E vambora Gente, que calor Estamos indo para o parque Agora Todo mundo Eu e o Almir vamos andar de trenó A Almir, a mãe e a Dona Eliane A gente tá tentando convencer ainda Pra andar no trenó Vamos ver A Alice já vai andar sozinha Eu nunca andei no trenó Mas parece ser bem, bem, bem legal Então bora, amor Bora, vamos lá Ele quer um aniversariante Chegamos Gente, aqui é onde a gente vai Tá? E aqui A gente já enxerga E escuta o pessoal gritando aqui atrás Eu tô apavorada E aí, Almir, tá apavorado ou não? Apavorado ou não? Eu não Eu sou Vida louca E aí, Dona Eliane, vai andar? Vai andar Duas coisas A mãe também vai andar, né mãe? Pra quem já andou no trenço Só por trás E aí Amor, tu tá muito de novo Ó, gente A gente chegou aqui No Open Park Aqui Aqui tem o bate-bate Vocês acham que eu vou nisso aqui? Mas não vou nem morto Mas nem quem me pague Eu vou nisso aqui Nesse aqui Também não vou Nesse aqui A gente vai nesse aqui, ó, gente É nesse aqui que a gente vai Gente, aqui os negócios acontecem Simultaneamente, ó Mas vim pra paz Olha lá Olha lá Aquele lá vai cair agora Vai cair, então vai Gente, aqui é bem bonito pra lá Tem tipo uma cidadezinha ali E cafeteria E aqui também tem essa parte aqui, ó Que dá pro pessoal sentar Tomar um café Um chimarrão, enfim E essa vista aqui Olha só que vista linda Muito, muito linda essa vista Tiroleza Muito, muito linda Tu vai na tiroleza? Não Tu vai, mãe Ah, mãe vai ir na tiroleza Quer ir, Dona Lini? Vai naquilo ali, não sei Não A senhora vai ir Mãe, tu vai ir? A senhora vai naquilo ali Vai? Tu vai ir na tiroleza? Não era tão grande assim Estamos aqui Esperando a nossa vez Que é de 40 minutos A espera Mas é isso, né? Tu tá ansioso, amor? Acho que tu vai ficar com medo? Hã? Acho que tu vai ficar com medo Só tem que frear Soltar E tudo O que tu tava dizendo Que tu ia fazer Hoje da noite Quando chegasse Beber o meu vinho, né? Seu presente Tá feliz, amor? A gente tá esperando 40 minutos Pra andar num trem, tá? Não, mas depois Depois a gente anda, né? Andou a fila Uhul Gente, eu tô meia triste Porque eu queria filmar o tremor pra vocês A gente andando assim Como é que é, sabe? Mas Acho que não vai dar Por causa que É perigoso cair, sabe? Mas eu vou filmar ali pra vocês Como é que é, mais ou menos Gente, vou confessar pra vocês Que eu tô de boa Mas tô A princípia Porque a minha irmã Vai sozinha É, no caso Eu vou com a Mira A gente vai de dúvida E ele que vai dirigir E tudo mais Já a minha irmã vai sozinha Tipo assim É descida e subida Tem que frear E acelerar Porque vai ter gente na sua frente E ela não sabe fazer nada disso Mas tem que saber Então Eu tô bem preocupada Vou prezer Como é que freia Tem que empurrar essa alavanca pra frente Meu Deus, pra freia Meu Deus do céu Pra freia Mais uma vez andando Não vai dar, né? Vamos ter que sentar Ó, isso aqui tem que ver andar Chegamos aqui na entrada do negócio Ó Tá vindo? Sim, vou deixar meu celular aqui Olha aqui, gente A minha cara Eu tava apavorada 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 É muito horrível Aquela descida que faz ali, ó É muito ruim É muito ruim Eu acabei disso aí Eu não aguentei Sério Eu não aguentei Eu achei horrível Horrível Eu não vou de novo, amor Não vou Não vai? Mas eu vou Eu vou curtir Eu tenho pavor de negócio radical E eu achei que não era tão radical assim, gente A graça Eu ia levar o celular pra filmar pra vocês E a moça falou Se eu fosse, não levava E a moça, mas é tão ruim assim Da ela assim Olha, guria É 40 por hora Não, é 40 por hora É uma tartaruga no carro, né E no fim Ah, tá louco Então tá Eu te vejo lá Eu te vejo do outro lado A Letícia já tá lá Vai, amor Tchau, te vida Eu te amo, tá? Eu também te amo Grita bastante Tá Lá se foi Eu falei Graças a Deus Essas aqui, ó Não foram Que a gente tava incomodando Por elas E eu falei Almir do céu Graças a Deus Não foram Não quiseram ir Não, nem na próxima Vocês vão Isso aí é pra acabar Com o coração da gente Lá vem ela Lá vem uma Solita Corajosa Do bicho Cadê ele? Lá vem ele Lá vem ele Olha o aniversário Do dia Foi de boa Foi de boa Sozinho agora, amor Foi de boa Sozinho agora Agora Completar o passeio Ai, gente Eu vou dizer pra vocês Eu achei que era Bem mais de boa Bem mais De graças a Deus Que a minha mãe não foi Porque eu quase morri Do coração E E 40 por hora Quando fala 40 por hora Eu acho que é Uma tartaruga no carro Né, mãe É Daí tu chega ali 40 por hora É assim, ó Tu vai e faz assim Eu não sou aventureira Igual as minhas E tipo assim, ó É tipo livre, sabe Tipo, não tem nada É tipo, é no meio do mato É muito, muito É muito legal Muito bonito Valeu Super experiência Mas eu não vou de novo Olha aí Vendo a gravação Do dia Tô vendo aqui A gravação bar Foi top É assustador Mas é Olha que chega ali Já Tá doida Eu não vou Vamos pro resto Vamos ver o resto Bora pro resto Então Bora pro resto Bora pro resto Bora pro resto Bora pro resto Gente, aqui é muito lindo Ó Valeu Super, super A pena a vinda Não vou dizer Que é barato Mas também Não é um valor caro Tá Experiência Super vale a pena A gente pagou No treino Ó 68, né Umir Não É 68 O treino Duplo Acho que é por aí 60 e poucos Ou 70 e poucos Tá E o individual É 30 e poucos Ou 40 e poucos Não me lembro Mas vale super a pena Vocês não Não paguem entrada Aqui Onde a gente veio Que é o Open Paro Que não paga entrada E é bem Bem legal Gente A melhor coisa da vida Ó Se eu tô aqui Tá olhando pra lá É um lugar bem legal Tem um lugar bem legal Também que a gente foi O Moro Reuter Caminho das Serpentes Que é bem parecido Assim com o ambiente Aqui dá pra fazer fogueira Bem legal Dá pra pessoas Pedalar Muito, muito bom Ai, coisa boa Eu amo tá assim Eu amo Eu amo Eu amo Eu gosto A Almira dando dica De postarinho de foto Pra Dona Emia Sim, ela pega Faz um álbum E posta 41 fotos Tipo no Face Mas é o Ela posta 41 fotos No Face Tem que postar uma por vez Foto dump Tá derretendo Que legal Agora Paradinha pra comer Um pouquinho Trouxe bonita Comer Mãe pegou um colôsso Dona Eliane pegou Um milkshake Milkshake E tu amor McFlurry de prestígio É bom? Copenhagen Esse é no Copenhagen? Ah tá Ah tá Prestígio é só um negocinho É bom E o milkshake de chocolate Pesco Meus Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Boa Bem Boa 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 Chegamos em casa. Estou morta. Quero só um banho. E deixei assistir um filminho. E aí, amor? Chegamos. Chegamos. Ficou cansado. E agora? Mas no pique para viver, né? Ficou cansado do dia. Mas sempre energizado. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. E agora vai vir com tudo e muito mais vídeos. Não só meu, assim como da Larissa. E o que mais? O? O? O teu arroba? Porque tu é o aniversariante. É o meu aniversário. Que bem-niversário.